Ele era lá da China, nós de Portugal Agora entrei numa rotina sobrenatural De verificar que os sapatos ficam fora de casa Fora de casa A doutora Graça Freitas disse-nos o esquema Desinfetar as mãos com o álcool e dizer o lema Fique em casa pelo futuro da nossa nação Enquanto nós dormíamos mal nós sabíamos que cá ao pé da Espanha Já havia quem dizia Corona à solta Corona está à solta Enquanto nós dormíamos mal nós sabíamos que o vírus se instalava Dentro da nossa casa esse Corona à solta Corona está à solta Vamos ter que superar Vamos ter que superar Corona está à solta Corona está à solta Vamos ter que superar Vamos ter que superar Corona está à solta Corona está à solta Não assumimos Portugal sair ao Urban Beach Esgotou o papel higiênico vou pedir à SIC Ou se calhar à RTP porque eles são função pública Função pública Decretar estado de emergência o Costa não cria Sem noção da situação que ele se metia Doido sem entender o perigo que o Covid fazia Covid fazia Enquanto nós dormíamos mal nós sabíamos que cá ao pé da Espanha Já havia quem dizia Corona à solta Corona está à solta Enquanto nós dormíamos mal nós sabíamos que o vírus se instalava Dentro da nossa casa esse Corona à solta Corona está à solta Vamos ter que superar Vamos ter que superar Corona está à solta Corona está à solta Vamos ter que superar Corona está à solta Hashtag fica em casa